Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As pessoas que encaminham Seja lá pra onde for É uma gente que é tão minha Que eu vou Que eu vou Quem não tem nada com isso Veio a vida e não amor Eu vou Gente certa Gente aberta Se o amor chamar Eu vou 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou